Fala aí galera, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli Galera, eu tô mexendo aqui na manga de eixo da reta escavadeira JCB 3C Plus Eu retirei ela aqui e irei fazer a substituição aqui dos embuchamentos do lado esquerdo Do lado tem escadinha, tanque hidráulico, tá? Eu retirei ela, desmontei, ranquei aonde tem os enrolamentos O cubo com enrolamentos, tá aqui ó, tá? Irei lavar ela, passar um óleo diesel e lavar, tirar essa sujeira toda Pra mim poder levar numa prensa pra começar já essa substituição, tá? Esses embuchamentos Já já eu volto aí com ela limpinha e colocando na prensa pra fazer esse serviço Valeu galera! Fala aí galerinha, retornando com os vídeos aí Mostrando pra vocês ó Cheguei já com a manga de eixo aqui Pra fazer a retirada, tá? Tô aqui na prensa aqui do meu amigo aqui, Claudinho Vou fazer a retirada aqui, vou fazer o posicionamento Eu trouxe um pino pra poder tirar o embuchamento velho Tá? O embuchamento velho, depois vou mostrar pra vocês Ele já é de material diferente Esse aqui, esse embuchamento aqui, ele é ferro, tá? Esse aqui é ferro, eu não sei se vai durar mais ou menos Não sei a qualidade do material Mas depois que eu estiver tirando ele ali Eu vou mostrando pra vocês, passo a passo, tá? Vou regular agora a prensa aqui da altura que eu preciso fazer a retirada Tomo junto galera, daqui a pouquinho eu volto aí Olha aí galera, tô utilizando a prensa aqui ó Essa aqui que tem disponível aqui pra gente É 30 toneladas Tá? Olha como que eu fiz ó Botei um calçozinho Já estou tirando um e colocando a nova, tá? Essa nova aqui, ela é de ferro Material, eu acho que o material é resistente Vamos ver daqui a pouco Mas, tô fazendo a retirada aqui ó Comecei a tirar outra, tá? Vou mostrar pra vocês aqui ó A outra já saindo aí Tá? Depois que eu tirar essa daqui Essa de bronze aqui Eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficou E a diferença Tamo junto Aí galera Mostrando pra vocês aí ó Já fiz a primeira parte, né? Que eu toquei o primeiro aqui Que foi substituído, tá? Esse aqui é o novo Esse aqui que eu falei pra vocês É o velho, né? Que tava aqui Olha o material como que ele é totalmente diferente Mostrar o material que estamos colocando Agora, tá? Ó Esse aqui é de bronze Tá? Mais maleável pra ser feito É... Mais resistente E esse aqui é um ferro especial Que o rapaz falou Que ele também é muito resistente Aí vamos ver se vai ser mesmo Tá, galera? A primeira puxa eu coloquei Faceado Tá faceado aqui Porque se deixar passar Fica pior Não dá certo E aqui Tá faceado Com a beirada aqui Que aqui vai ficar um guarda pó Tanto aqui Tanto aqui embaixo Tá, galera? Daqui a pouco eu volto Mostrando pra vocês Já colocando o outro Tá? Esse aqui, ó E tirando A de bronze Que se encontra aqui Já já eu volto, galera Aí, galera Mostrando aí, ó Aí, ó Já comecei a retirar Tá? Olha lá O que que a gente faz já? Em vez de você pegar Uma bucha velha Pra você retirar outra Você pode botar diretamente a nova Ela já vai aplicada no local Já encaixada E fixa Vai ficar fixada direitinho Aqui, ó A nova que nós colocamos, ó Já tá colocado direitinho Tá na fissura Onde que você faz a lubrificação Ela passa já direto E lubrifica O embuchamento todo ali Tá? Agora eu tô fazendo a de cima aqui Ela tá já praticamente Já encaminhada E eu vou colocando Daqui a pouco eu volto aí Finalizando o vídeo Já com ela no local Tá, galera? Já já eu volto aí Fala aí, galera Finalizando o vídeo aí Graças a Deus deu tudo certo Tá? Foi colocada Tanto o embuchamento de cima Quanto o de baixo Já testei aqui já Tá justinho, tá? Ruchas Retirada Essas aqui são as que estavam ali, né? E assim vai Tá, galera? Depois eu faço o vídeo lá da montagem Me dá daquela moral Dá aquele likezão Me sigam nas redes sociais Kawaii Tik Tok Youtuber Instagram Tá? Se vocês puderem dar aquela moral Me sigam aí Se inscrevam lá no canal E compartilhem Seus grupos de zap Facebook Ou mesmo Instagram Marcando um amigo Marcando uma empresa Vai ser de grande ajuda Olha, galera Um forte abraço aí De seu amigo Carlos Maggioli